Olá, eu sou o Ademilson, fotógrafo profissional do 5º andar e hoje eu vou mostrar para vocês essa linda casa localizada aqui na região da Barra Funda, mais especificamente na rua Dr. Francisco Artung. Então entrando aqui eu tenho acesso a sala, é uma sala com acabamento muito bom, eu tenho uma parte da sala de estar integrada, só que eu tenho separação com a porta de correr, um acabamento muito bom, tanto acabamento superior como inferior, aqui na parte da sala eu tenho iluminação excelente, aqui eu tenho acesso a parte da garagem, é uma garante com acabamento muito bom, tenho bem arborizado, iluminação toda coberta, aqui eu tenho essa parte do balcão, aqui eu tenho acesso a parte da cozinha, com armário na parte inferior, balcão, armário superior, pia com cesto em inox, tem armários ao fundo, janela para circulação de ar e voltando para a parte do interior, eu ainda tenho aqui esse espaço, aqui eu tenho um lavabo com espelho, uma textura de acabamento muito bom, aqui a visão que eu tenho para o interior, e aqui eu tenho a escada que dá acesso ao andar superior, são dois andares acima, com acesso a uma suíte, então aqui eu tenho acesso a suíte principal, é uma suíte com acabamento muito bom, ar e condicionado, acabamento superior, um espelho gigantesco nesse ambiente, aqui eu tenho o balcão como escritório, aqui eu tenho o armário, com vista, grade toda fechada nesse ambiente, janela com corta-luz e cortina translúcida, e seguindo aqui eu tenho o banheiro da suíte, com armário na parte inferior, um espelho gigantesco, o box em vidro, ducha com aquecimento elétrico, janela para circulação de ar com grade, azulejo até o teto, tomate de três pinos, e aqui eu volto novamente para o interior, eu tenho um banheiro social nesse espaço, e aqui eu tenho mais um quarto, aqui eu tenho acesso ao segundo quarto, e aqui eu tenho a escada que dá acesso ao andar superior, que tem uma cozinha integrada, com churrasqueira, e mais um quarto nesse ambiente superior. Aqui eu tenho acesso ao banheiro do andar superior, com armário na parte inferior, espelho, a ducha do tipo elétrica, azulejo até o teto, tomate de três pinos, e exaustor. Então aqui eu tenho acesso à sala superior, com acabamento muito bom, aqui eu tenho a parte do balcão da cozinha com armário inferior, cooktop, pia com cesto em nox, a churrasqueira, janelas gigantescas em vidro, e essa é a vista que eu tenho desse ambiente, muito bacana, aqui a visão que eu tenho para o interior. Então é isso gente, se você gostar, é só entrar no site do Quinto Andar, www.quintoandar.com.br